Glória a Deus, que Deus te transforma em nossa comunidade, que Deus te transforma em nosso ser amigo e que Deus te transforma em nosso ser amigo e que Deus te transforma. Vamos ofertar com ele, vamos ofertar com o coração e com a vida do Senhor. Irmão, concessando o amor que tem a alma E todos os recursos humanos, oi e oi É o mundo e oi , oi e oi E vão ao outro lado, o som é que eu quero É necessário sentir com ela e crescer o amor Será necessário morar com o que as vezes chamando É necessário buscar todas as almas que Jesus comprou É necessário morar com o que as vezes chamando O que as vezes chamando ao teu lado chorarão Sofrendo de medo, comprado, exaltado Se ela chegar e dizer você é o culpado Se ela chegar e dizer você é o culpado E vão ao outro lado, o som é o culpado É necessário sentir com ela e crescer o amor Se ela chegar e dizer você é o culpado Se ela chegar e dizer você é o culpado Se ela chegar e dizer você é o culpado Se ela chegar e dizer você é o culpado Se ela chegar e dizer você é o culpado Se ela chegar e dizer você é o culpado E vão ao outro lado, o som é o culpado O pés de amor É o nome e o pedido A história que é em nós Como podemos ficar Com os braços dos anos Se reivindicar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL